MÚSICA Eita Eita bichão, deixei gravando e não vi Fala, e aí galera, como é que tá mano? Eita bichão Como é que vocês estão? Vocês estão bem mano? Então galera, estamos aqui pro primeiro Papo de adolescente Segunda temporada, vou dizer assim Que o negócio vai mais da hora, tá ligado? O negócio vai tá uuuuuh Tá ligado? Vai tá uuuuuh Então galera, o que que eu vou falar aqui Vou abordar um tema aí que é da adolescência Que eu tenho certeza que você já passou Você já passou, você não me engana Meu amigo, você não me engana Nem você, eu tô ligado mano Se você não passou, parabéns mano Você é o cara, porque Mano do céu, você levou uma sorte do caramba Mas então né galera, o que que Vou falar né, sobre hoje? Galera Timidez galera, timidez mano Quem que nunca teve timidez? Quem que nunca teve timidez E ataque a primeira agenda Na sua frente Eita bichão, eita bichão Guardar aqui porque né, complica Eita bichão, foi embora Mas então galera Timidez é um assunto que assombra Os adolescentes Que eu tô ligado Como é que funciona Esse negócio Eu vou explicar pra vocês Que ainda não chegou nessa fase ainda galera Como assim mano? Esse mano vai ser um negócio de imaginar galera Imagine Você tá no colégio lá com seus amigos Tá ligado? Tipo uuuuh Tá lá na rodinha tá ligado? Ouvindo uma música pá Primeiro dia de aula Primeiro dia de aula Você quer saber quem é da sua sala Seus amigos e tal Encontrou seu grupo Fechou mano Aí você vê que tem uma menina nova no colégio Cara Uma menina nova que nunca tava lá Não, não Se ela é nova ela já tava lá É você que é o cara Legal Parabéns ao cara mesmo hein Então Tá chamando a menina nova lá Tausman Aí você já fica Opa, será que ela vai ficar na minha sala? Tá ligado? Aí beleza né Vai pra sala tal Com a galera tal Sentando o teu grupinho Tá ligado? E o que que acontece mano? Você fica olhando Tá ligado? Esperando aquela porta abrir E do nada Você fica Ai meu Deus Não, não É só a diretora vindo dar um aviso mesmo Fala Meu Deus do céu Por que? Mas daí depois mano Vem Sim Vem apresentar a menina pra sala nova E você vê que aquela menina que você achou Mano do céu Você fica assim Começa a tocar umas músicas Você fica tipo Tá Voltando Beleza Chegou a menina dausman Menina nova Apresenta o nome dela lá Ah tá 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 O nome da menina lá Aí você fica Opa Opa Já sabe o nome Meio caminhantado Aí você fala Vou falar com ela mano Vou falar com ela O que que acontece mano? Você vai Tá ligado? No momento que você vai chegar pra falar com ela Meu amigo Você fica tão vermelho Que tu parece uma pimenta Meu amigo Na moral Só faltou alguém falar Nossa pegou sol Nessas férias mano Meu Deus do céu Tá queimadinho hein Mano Você fica tipo Mano Você fica com uma vergonha de medo Não 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 é Não é Não é Não é Mentira É normal Todo mundo passa por isso A galera que não passa por isso É É a que sei lá mano Não sei Tem um negócio na pessoa Que não tem intimidade Não posso ser nada Ih mano é complicado Se você falar Se você falar com ela Pensa bem Melhor deixar quieto E volta Falar com seus amigos Vai na tua cabeça Fala meu Deus mano Meu Deus Como eu sou um emprestável Eu sou um emprestável Por que que eu não vou falar com ela Você fala No outro dia eu vou mano Amanhã eu vou Tô falando que eu vou Chega no colégio Vai com a menina Não vai do mesmo jeito Meu Deus do céu mano Você chega na hora Você buga Você trava Você congela Você fica tipo Você fica parado Tá ligado E a menina vai embora Você perde a chance Você perde a chance Por causa dessa timidez Não é legal Não Não é legal Você legal né Todo mundo tinha Não é legal Não é Que que eu posso falar Para vocês mano Vai mano Sério Se você que é você Que tá assistindo esse vídeo Você ó Pra você E eu mano Flores Para as anunhas Sim É você Faz meu coração Vai ter mais de mil Tá Deixei quieto Dei uma empolgada aqui Foi mal Me empolguei na mura Pra você Mano Só pode dizer uma coisa velho Vai mano Esquece mano Se você fica pensando muito Que você vai ficar tímido Que não vai dar certo Mano Não vai dar certo Tô falando sério Vai mano E segue cara Vai que é tua mano Não consegue Aí você fala Não sério Que tenho medo de tomar touca Mano Mano Touca é a coisa mais normal É a coisa mais normal Você já tem um não cara Você pode conseguir um sim Você tá no zero cara Se você tentar Você pode conseguir um Por que que você vai ficar no zero mano Tenta tá ligado Aí você fala Ah mas é fácil falar né Aí mano mano Você não me conhece mais Eu não tô ligado Tímido eu Imagina Mas é óbvio que eu era Era não Ainda era mesmo Mas agora eu ainda sou Tá ligado Mas eu era muito Mano Demais 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 Já perdi muitas coisas De ficar comigo Por causa disso De ser tímido demais Demais E não é legal galera Não é legal O que que você tem que fazer Mano Segue Vai Não liga Não liga Só segue E vai pro negócio Tá ligado Vai que é tua Vai que dá certo Mano Se não der certo Mano Vira mesmo que você fica tipo vermelho Mano você fala Então tá bom Vira as costas e vai embora Vai mano Segue teu rumo Mano Segue Você arranja Vai arranjar um menino Que vai dar certo Mano pode ter certeza Que as meninas Gostam muito mais Dos garotos que vão lá E chegam E falam tipo Que tem a iniciativa De chegar e perguntar pra elas Bah não sei o que Pode ter certeza mano Porque você teve a coragem De chegar com ela De chegar e falar pra ela Tá ligado Você teve coragem De chegar e falar mano Então pode ter certeza Que já é um ponto a seu favor Já é um ponto a seu favor Mano quem sabe você consiga o segundo Terceiro Quarto Quem sabe você não marca um encontro Namora em casa E tem dois filhos e um cachorro Não se sabe né Não se sabe Mas vai mano Vai 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 Só vai Só vai mano Que o negócio É louco Tá ligado mano Já aconteceu comigo De eu ficar tipo Mano vou contar um coisa Um negócio aí Estava eu no segundo ano Se não me engano Do ensino médio Ou colegial em alguns lugares Estava lá né Primeiro eu cheguei e vi quem era na minha sala Achei meus amigos Fechou Eu sentava na frente Eu era do grupinho que sentava na frente E tá Beleza Mano Tinha umas meninas novas Mas nessa época eu já não era tão tímido No primeiro ano eu era tímido pra cacete No segundo eu já era um pouco mais a danse Tá ligado No terceiro virou Agora então piorou Mais virado ainda Não é Beleza Tava lá sentadinho Pá de boa mano Aí eu mesmo tava conversando com as meninas da sala Passou uma menina Sem mentira nenhuma galera Sem mentira Não me zoa Não me zoa Tava parado mano A menina saiu daqui Vamos fingir que eu tava sentado na carteira Ela passou daqui E foi falar com o professor lá E voltou Certo Eu só fiquei assim Sem mentira Sem mentira Eu fiquei assim Mano Eu fiquei de boca aberta Aí eu pensei Haha mano Essa aí eu vou falar mano Eu vou conversar com ela O que aconteceu no segundo dia Descubri que ela tinha namorado Putz grila Meu Deus Valeu Sorte Desanimei totalmente 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 demais E é Mano Sério Vai mano Segue o negócio Tá ligado Que eu sei que você vai conseguir mano Timidez é normal Todo mundo tem Pode ter certeza Eu tenho Mano O que me ajudou muito foi o Youtube Que é fazer os vídeos e tal Me deu uma tirada na timidez Mas tem vezes pra algumas coisas que eu tenho E tal E é Mas é uma coisa normal Todo mundo tem velho Mas pode ter certeza mano Se você chegar numa menina E falar tal As meninas também Vocês tem vergonha de chegar no pé que vocês gostam Chegue mano O máximo que vocês vão levar é não Tá ligado Vocês vão ficar mal Vão mas mano Vocês vão seguir a vida Vocês vão encontrar outras pessoas E pode ser que dê certo com essa pessoa Pode ser que não dê Se não deu certo não era pra ser com ela Pode ser com outro Mano só pensa nisso Eu tentei Não consegui Mas eu tentei Mano pode ter certeza Ai se eu não for lá Eu tenho mais moral com meus amigos Mano pode ter certeza Mano você vai ter muito mais moral Você for lá Não conseguiu Mano ergue a cabeça Segue em frente Nossa mano Seguiu né Seguiu em frente Vai lá e segue em frente Acabou mano Vai lá e segue em frente Que o negócio vai ficar louco Pode ter certeza mano E mano não liga pro que os outros vão dizer Ai você Nossa você é muito tímido Não sei o que Mano timidez é uma coisa normal Todo mundo tem Todo mundo passou por isso Se não passou vai passar Calma beleza Calma Mas então é isso galera Esse foi o primeiro papo de adolescente da nova Na segunda temporada Podemos dizer assim né Abordando um tema que é muito Pelos adolescentes Que é a timidez mano Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Me segue no twitter Que eu vou deixar na tela E na descrição com todas as redes sociais Inclusive e-mail de contato Que é o contato Trigigame.com E skype de inscritos Que é inscritos.eric Passa na canoes E o cupom que é na F10 Você tem 5% de desconto E passa em Central Case Que é uma loja muito fera de games Beleza galera Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo O primeiro link é o último vídeo Foi um vídeo de erros e gravação Do vídeo de adolescente galera Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo A gente se vê na próxima galera Valeu, valeu Até o próximo vídeo galera